Vou acionar a Natália Mendonça aqui no Balanço Geral. A Natália está acompanhando, depois de muitos anos em obras, está sendo inaugurada a primeira plataforma do BRT. Natália, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Já vou pedir pro João mostrar aqui, o ônibus elétrico tá parado, ele tá a uma distância, a gente sabe que não daria pra uma pessoa embarcar, é porque ele tá passando aqui a todo momento pro pessoal ver como é que vai ser o funcionamento. A gente tá aqui nessa nova plataforma que fica em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, chamada de Estação Cívica da Rua 83. Está sendo inaugurada hoje e uma das perguntas que eu fiz é a partir de quando a população vai poder acessar essa plataforma. A resposta que eu recebi é que a partir de hoje o pessoal já pode embarcar por aqui, viu? Alguns ônibus já estão preparados pra parar aqui nessa estação e o que chama a atenção aqui de quem passa por aqui, o pessoal que tá aqui ainda, são políticos, né, pessoas ligadas à CMTC, ao consórcio Rede Mob, também ao governo, às prefeituras que vieram pra essa inauguração, é a modernidade dessa plataforma. Aqui em cima, por exemplo, a gente vê um painel que mostra quais são as linhas de ônibus que passam por aqui, o tempo que vai demorar pra ela chegar aqui, qual é o próximo ônibus que vai passar, essa estação também tem Wi-Fi, tem toda uma questão de segurança, tem a proteção, ou seja, em dias quentes se protegem do sol os passageiros, em dias de chuva também podem ficar aqui abrigados. Essa nova plataforma, como eu disse, começa a funcionar agora, a previsão é que até o final do mês de agosto outras 31 plataformas também sejam entregues. A entrega dessa plataforma aqui faz parte do projeto chamado de Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, que vem de uma parceria entre o governo estadual e também as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade, justamente pra realizar investimentos no transporte coletivo. O investimento é de 1 bilhão e 700 milhões de reais até 2026. Vão ser reestruturadas 19 estações do eixo Anhanguera, 5 terminais de ônibus e outros 7 mil pontos de ônibus. A gente até lembra que no mês de maio desse ano já foi inaugurada uma plataforma que é aquela que fica ali na Avenida Anhanguera, em frente ao Hemocentro. Como eu disse, essa nova estação é supermoderna, bem iluminada. Aqui, o João tá mostrando aí agora, Loares, tem um painel que mostra quais são as próximas estações. Ali de verde, onde a gente está, que é a estação cívica aqui da Rua 83, que faz o contorno da Praça Cívica. Lembra muito quem já esteve em outros locais, como São Paulo, por exemplo, que tem metrô, tem trem. Os passageiros podem acompanhar o local onde eles estão. Às vezes uma pessoa que vem de fora, não tá acostumada a andar em Goiânia, então ela vai tendo acesso a essas informações pra facilitar a vida dela. A gente espera que dê tudo certo mesmo, porque a população aguardava ansiosa por essa inauguração e por tudo isso que tá acontecendo, né? Pra poder ter acesso ao BRT, que é um projeto que já se estende há muitos anos, né, Loares? Natália, eu vendo você falando aí, gente, me passa uma coisa na cabeça, assim. Nós esperamos tanto tempo pra dar essa notícia aqui no jornalismo da Record Goiás, o público esperou tanto tempo, e que tenha segurança, que os vândalos não destruam, que a gente não veja depredação, infelizmente, porque tem uns espíritos de porco que não podem ver nada bom, nada bonito, que tenta aí fazer a depredação. Então, a Natália tá mostrando aí, essa aí, em frente ao Palácio Pedro Ludovico, na Praça Cívica, né, e já tem previsão, então, de quando o ônibus deve começar a transportar passageiros de fato aí nessa via, Natália? A informação que a gente recebeu aqui é que, a partir de hoje, é claro que hoje tá tendo aqui essa questão da inauguração, daqui a pouco tudo aqui fica mais vazio, e aí o pessoal já vai poder abrir pra população, provavelmente vai ter gente aqui também instruindo a população, porque não estavam acostumados a usar essa plataforma. Então, vai ter que ter gente aqui orientando, né, dizendo, ó, já pode usar. As linhas estão claras, aparecem todas ali naquele painel, ó, por exemplo, daqui 3 minutinhos passa a linha 002, a próxima vem daqui 20 minutos, enfim, então o pessoal tá sendo bem informado, e eles colocaram um negócio aqui criativo, não tem banco o pessoal sentar, até porque não caberia, mas colocaram isso aqui que é pro pessoal escorar. Ó, fica aqui esperando o próximo ônibus, e aí a chegada dos ônibus elétricos, né, aos pouquinhos vão chegando, como esse que tá paradinho aqui, vai beneficiar a população com toda certeza, Loares. Obrigado, Natália, obrigado pela informação.